O moço, moço, caiu aqui ó, é seu? Mas é seu mesmo? Moço, moço, esse dinheiro aqui no chão é seu? Não é seu? Tem certeza? Certeza, tá, deve ser seu, pega aí. Mas também não é meu. Moço, certeza absoluta não é meu. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar e vou ver se tem alguém passando procurando algum valor aqui. Inclusive um valor altíssimo, né? Queria até te parabenizar pela sua atitude, pela sua honestidade, que hoje é difícil de encontrar pessoas honestas, né? E de quem que cerdou esse ensinamento, cara? Obrigado, mas eu acho que só o mínimo, né? Entendi. Isso aí, cara, isso aí eu sempre aprendi desde criança com a minha mãe. Sua mãe? Minha mãe sempre falou que o que não é meu, eu não pego, tá ligado? Mesmo que eu ache na rua assim, cara, eu não acho certo, por exemplo. A pessoa acabou de passar e às vezes não é o dinheiro que a pessoa precisa. Entendi. E às vezes eu pego uma coisa que não é minha, tá ligado? Independente do que seja. Entendi. Hoje tá difícil a gente encontrar pessoas com tanta honestidade assim, né? Hoje tá complicado, as pessoas hoje, se fosse outra pessoa, com certeza tinha pego o valor, tinha saído correndo, tinha, sei lá, tinha mentido dizendo que era dela, né? Mas parabéns pela sua atitude, viu? Como é que você chama? Sou Pedro. Ô, Pedro, prazer. Eu sou Leonardo, Pedro. E... Eu queria te parabenizar mesmo, de verdade. Hoje é difícil a gente encontrar pessoas assim, viu, Pedro? Você faz o que hoje, Pedro? Cara, eu sou músico. Você é músico? Eu trabalho com música. Entendi. Mas você tá há muito tempo assim, trabalhando com música, assim? Quatro anos. Quatro anos trabalhando com música? Trabalhava numa empresa. Aí, cara, eu tinha o sonho de ser músico. Entendi. Eu tô juntando meu dinheiro pra comprar meus equipamentos, já tocava desde adolescente. Entendi. Aí, cara, eu me joguei aí e tô até hoje. Entendi. Aí hoje você vive só de música hoje? Graças a Deus, vivo só de música. Entendi. E hoje, assim, como é que tá, assim, o mercado musical, assim? Dá pra fazer algum dinheiro, alguma coisa, assim? Tá fraco? Cara, eu tenho alguns lugares fixos que eu toco, só que eu não tô conseguindo mais tocar, porque foi sexta-feira passada. Entendi. Eu tava saindo de um bar, só que eu toquei. Sim. Aí eu fui no banheiro e tal, já tinha terminado o show. Aí eu tinha deixado meu violão perto do balcão e os meus equipamentos ficaram lá. Entendi. Aí eu fui no banheiro e quando eu voltei, o cara levou, levou minha caixa de som e minha mesa, tá ligado? Entendi. Mano, só aí já dá uns quatro mil. Aí eu não tô conseguindo tocar, tá ligado? Eu tô tendo que ficar na praça pra ver se eu consigo juntar grana até eu conseguir comprar meu equipamento de novo, tá? Entendi. Ô, Pedro, eu tô morrendo de fome, cara. Eu queria saber se você não pode ir ali comprar alguma coisa ali pra eu comer. Você tem um dinheiro aqui dentro dessa sacola aqui? Que é de umas esmolas aqui que eu ganhei aqui na praça aqui. Você pode ir lá comprar pra mim, por gentileza? Por favor? Demorou. Beleza. Você pode segurar meu violão, eu vou lá pegar. Tá, tá bom. Eu seguro sim, vou deixar. Isso aqui é um lanche, né? Isso, por favor. Obrigado, hein? Opa! Obrigado, hein? O dinheiro tá aqui. Ô, tem um dinheiro aqui? Tá aí. Obrigado. Não, pode deixar aqui, pode deixar, não tem problema não. Segura pra você. Você não quer sentar? Senta aqui um pouquinho aqui pra gente comer um lanche junto aqui. Ó, pega um aqui, ó. Sério? Sério? Pô, valeu, cara. Obrigado. Beleza. Obrigado. Obrigado, Pedro. Ô, Pedro, deixa eu falar algo contigo. Você queria saber um pouco mais da sua história, assim. Quem é o Pedro? O que o Pedro tem de história de vida e tudo mais? E aí eu queria saber um pouco mais de você. Ah, tá. Então, cara, na verdade, tô passando por um momento muito complicado da minha vida. Porque minha mãe, ela tem leucemia, né? Sim. E aí, cara, eu preciso fazer a cirurgia. E, cara, eu tava juntando o dinheiro. E aí aconteceu esse incidente aí, né? Sim. Cara, perdi tudo, né? Então, cara, todos os shows que eu tava marcado, eu tive que desmarcar. Nossa. E agora eu tô sem saber o que fazer e tô tendo que procurar emprego, cara. Entendo. Então, hoje, você falou pra mim que você vive da música, né? E tal. Então, você tem uma mãe que tá doente. Inclusive, te deixou um ensinamento muito, muito bonito. A questão da honestidade, né? E hoje você tá sem condição hoje pra pagar o tratamento pra ela e tudo mais, né? Não, não. Não, tá complicado. Entendi. Mas, e aí, o que você vai fazer? O que você pensa em fazer, assim, hoje? Cara, eu tô orando pra Deus pra que surja uma oportunidade, não. Uma oportunidade de emprego. Cara, sei lá, que eu pelo menos consiga o mínimo, né? Entendi. Pra conseguir sair dessa e a música, cara, eu vou ter que adiar, hein? Infelizmente, porque eu tenho os equipamentos hoje. Então, cara, é pelo menos conseguir pegar o emprego pra conseguir pagar aluguel e ir parcelando o valor da cirurgia, cara. Porque tá complicado. Entendi. E hoje, você sabe mais ou menos quanto que custa a cirurgia hoje, assim? Mano, tá no valor de 8 mil, velho. 8 mil? Entendi. E hoje você não tem perspectiva nenhuma, assim, de valor, de nada, assim, que você tenha... Nada, nada. E eu tô com o meu nome sujo ainda. Nossa. E aí, cara, tá... É difícil, velho. É difícil. E hoje, assim, o que você pode me dizer, assim, acerca de todos os ensinamentos que sua mãe deixou pra você, assim, pra vida, assim, cara? Cara, minha mãe sempre falou da honestidade, né? Nunca tentar... Inclusive, engraçado, né, que você tava aqui. E eu lembro de uma coisa que ela falou quando eu era criança, de sempre ser honesto, sempre fazer as coisas certas, que Deus vai abençoar a gente. Sim, cara. E, cara, eu sigo, assim, trabalhando, sabe? Eu sei que uma hora Deus abençoa a gente e... Entendi. E aí vai. Entendi. E, assim, o estado clínico, assim, dela, assim, hoje, você sabe me dizer? Tá muito grave? Como é que ela tá, assim? Tá difícil, assim, pra ela, assim, muito grave, assim? Cara, eu sempre tô na mão de Deus porque... Não sei, cara, o que vai acontecer. Tô torcendo pra... A última esperança é a cirurgia mesmo, cara. Então... Cara, eu tô colocando nas mãos de Deus porque eu sei o que vai acontecer com ela, sabe? Mas, assim, depois da cirurgia, será que é uma certeza que ela consegue estabelecer a saúde novamente? Cara... Não sei, não sei, é... O que eu falei pra você é colocar nas mãos de Deus, né? Não sei dizer pra você. Eu torço pra que sim, né? A esperança... Entendi. Vai de papo mói, mas não sei, cara. Entendi. Então, hoje você tá lutando pra juntar um valor pra fazer uma cirurgia... Pra pagar a cirurgia da sua mãe que você nem sabe se vai dar certo ou não, né? Poxa, cara, que complicado, né? Mas eu queria parabenizar você e eu queria pedir, se possível... Eu também passo momentos complicados da minha vida. Eu tenho uma esposa também que tá muito debilitada também. Certo. Inclusive, as esmolas que eu arrecado aqui é pra ajudar também no tratamento da minha esposa. Minha esposa também tá com um quadro clínico bem complicado. Ela precisa de fazer uma cirurgia de pâncreas com muita urgência também. E hoje o que eu tenho? Eu tenho essa mobilidade reduzida, eu sou deficiente e tudo mais. E, sei lá, eu queria saber se você não pode tocar aqui alguma música aqui pra gente aqui. Porra, morou. Talvez ajude a gente a esquecer um pouco dos problemas e tudo mais que a gente tá passando aí. O que é seu, mano? Presente pra você. Como assim, velho? Queria dizer pra você que isso aqui é um experimento social. E a gente tá testando a honestidade das pessoas, o quanto que as pessoas ainda têm de bondade no coração. Eu queria parabenizar você pela história que você conservou, o ensinamento da sua mãe e tudo mais. Eu acho que tem um valor aí que vai ajudar no tratamento da sua mãe. Eu queria presentear você com esse valor, hein, Dinho? Sério, velho? Parabéns. Mano, é sério isso, velho? É sério. Você não tá zoando? Não tô zoando. Ó, como assim, velho? Mano, não acredito, velho. Obrigado, Deus. Mano, eu tô acreditando, velho. Acho que tem valor suficiente pra você comprar também o restante do equipamento que foi levado o seu. Você vai poder voltar com suas atividades da música e tudo mais. E te ajudar no tratamento da sua mãe também. A cirurgia. Parabéns, viu? Obrigado, velho. Você merece. Você merece, viu? Parabéns. Que você continue com esse coração bondoso, coração generoso. Coração humilde. Eu tenho certeza que a sua mãe vai passar por esse processo de dificuldade. Inclusive, também a gente conhece alguns profissionais da saúde também. Eu queria também pedir pra que eles possam dar uma avaliada na sua mãe. Porque temos muitos amigos dessa área também. A gente pode mandar ela pra um hospital mais sofisticado, com um tratamento mais qualificado, com profissionais. Possam ajudar ela a passar por esse processo de dificuldade aí. E eu creio, se Deus quiser, sua mãe vai estar bem. Vocês vão estar juntos em família. Parabéns, viu? Para a sua atitude. A gente sabe que bondade gera bondade. Parabéns. Você merece. Parabéns.